Bom, ministra, nós vamos começar falando sobre esse relatório que traz boas notícias e que o Brasil está fazendo o dever de casa direitinho e está entre os países que contribuiu para essa questão de sair da pobreza. O que a senhora atribui a isso? Bom, o Brasil já tinha saído do mapa da fome o ano passado pelo relatório das Nações Unidas, da FAO, que é a agência das Nações Unidas que cuida dessa questão da agricultura e da fome. E esse ano o relatório reforça isso e o Brasil aparece mais uma vez como sendo uma referência. Não só porque vem conseguindo reduzir a fome, a desnutrição, mas como fez isso de forma muito acentuada. E o próprio relatório da FAO atribui essa melhoria da condição de vida do brasileiro e da condição das pessoas terem saído da fome a três grandes elementos. O primeiro é ter melhorado a quantidade de calorias disponíveis para cada brasileiro. Então, as pessoas de fato têm hoje mais alimentos do que tinha, alimentos à disposição, que é a quantidade de alimentos e o tipo também, que melhorou muito. Mas tem duas questões que a FAO reforça muito, que é, antes o Brasil produzia já comido. O Brasil sempre foi um grande produtor de alimentos, só que a população não tinha acesso. Não tinha acesso é o quê? Não tinha renda. Então, acho que essa é a principal questão que a FAO destaca. Aumentou a renda do brasileiro. E aumentou a renda por quê? Aumentou o salário mínimo, aumentou o número de brasileiros em empregos formais. Você viu o salário mínimo aumentou 72% acima da inflação nesse mesmo período, que é um período onde o Brasil reduziu muito o número de pessoas com fome. Aumentou o número de pessoas empregadas. São 20 milhões de empregos que foram gerados nesse período de 2003 a 2014. E programas como o Bolsa Família, que contribuíram para que a população pobre tivesse um dinheiro a mais exatamente para se alimentar. E uma terceira questão que a FAO também valoriza muito é que o Brasil conseguiu aumentar o acesso de alguns públicos à alimentação, como é o caso de crianças, graças à merenda escolar. O Brasil hoje alimenta por dia 43 milhões de crianças, todo dia com recursos repassados pelo governo federal. Isso equivale a uma argentina. Então, esses três são as três grandes linhas. Bom, quais são os outros pontos importantes do mapa aqui, do relatório da FAO, em que diz que o Brasil para os subalimentados no país cresceu e é um número relevante? O que isso significa? Bom, o Brasil, se formos comparar com outros países com a mesma dimensão, ou seja, com uma população grande, com a brasileira, como o Índia, a China, a Indonésia, vários outros países, o Brasil é o que teve a maior redução, e a maior mesmo, de 2003 a 2014, nós conseguimos reduzir em 82% o número de pessoas que, em situação de subalimentação, hoje nós saímos do mapa da fome, da FAO significa que hoje tem 1,7% dos brasileiros em condição de desnutrição, que tem algum nível de desnutrição, que eles falam de insegurança alimentar. Não significa que a pessoa passa fome, significa que, às vezes, ela não está comendo com a diversidade necessária. Por exemplo, alguém que só come arroz, feijão, ou feijão e farinha, a pessoa tem que comer, para estar em situação de segurança alimentar, tem que ter proteína, tem que ter fruta, tem que ter verdura, então ela tem que ter uma alimentação diversificada. Para isso, o Brasil continua fazendo um esforço, porque nós sabemos que nós fizemos muito, mas temos ainda um caminho bom pela frente, então queremos continuar melhorando a alimentação escolar, queremos chegar em população indígena, que hoje é uma população em situação de insegurança alimentar, queremos chegar em quilombolas, então tem públicos específicos que precisam ser cuidados para que a gente continue melhorando ainda mais esse indicador. Esse nível, que é só de 85% a 1,8%, onde é que estão concentradas essas pessoas que ainda seriam? Essa população específica que a senhora citou? Seria, a gente tem população em insegurança alimentar dispersa no país, mas muito, de fato, a gente não pode dizer mais que tem grandes bolsões de fome, e agora nós não podemos ficar satisfeitos com nenhum, mesmo que o número seja pequeno, com nenhum número, então nós estamos indo atrás dessa população, em especial esses públicos específicos, indígenas, quilombolas, populações isoladas, às vezes ribeirinhos, que a gente, inclusive, que às vezes não tem acesso ao alimento, mesmo eventualmente tendo renda, então tem ações que nós estamos desenvolvendo para melhorar a própria produção de alimentos dessas famílias, como distribuindo semente de qualidade, fortalecendo bancos de sementes, que nós acabamos de lançar esse programa no Nordeste, são 640 bancos de sementes, por quê? Porque o agricultor familiar no semiárido, ele não pode plantar qualquer tipo de semente que não é adaptada ao clima do semiárido, então, como melhorar a genética dessas sementes, nós estamos usando semente da Embrapa, nós estamos fortalecendo a produção de semente crioula, então, várias ações vêm sendo feitas no Brasil, afora essas grandes que eu tinha comentado, aumentar a renda da população, a merenda escolar, fortalecer a agricultura familiar, crédito para a agricultura familiar, para a gente continuar produzindo cada vez mais alimentos no Brasil. E o semiárido também, a população tem necessidades especiais, por exemplo, a Embrapa tem feijão, batata, arroz, com determinadas vitaminas, que esse público precisa mais do que um outro, não é, ministra? Isso também ajuda. Certamente, tudo que a gente estiver melhorando na alimentação, melhorando a diversidade, por exemplo, nós estamos estimulando que nas escolas, as crianças não comam aqueles produtos processados, têm que comer comida, né, então, comer arroz, feijão, frango na escola, muitas escolas hoje no Brasil já produzem uma alimentação saudável, adequada, exatamente para que a criança não coma um produto processado, misture aquela sopa, né, que às vezes ajuda a não passar fome, mas não é alimentação adequada, alimentação saudável. E nós temos um desafio grande no Brasil, porque o Brasil saiu do mapa da fome e nós não queremos que entre no mapa da obesidade. Então, nós temos um desafio muito grande, que a população não comer fritura, comer alimentos cada vez mais saudáveis, cada vez produtos mais naturais, fruta, verdura, tem que se alimentar bem, por quê? Porque isso também é saúde e comer mal, mesmo comendo, a pessoa não está com fome, mas está em insegurança alimentar e nós temos que cuidar bastante. Bom, ministra, esse ajuste na economia vai, de alguma forma, abalar os programas, vai prejudicar e o que pode ser feito para o Brasil continuar nessa posição confortável que a FAO colocou aqui nesse relatório? Bom, nenhum dos programas do Ministério do Desenvolvimento Social que trabalham com a questão da segurança alimentar foram afetados. O Bolsa Família está preservado, nós distribuímos algumas cestas básicas para populações com muita insegurança alimentar, como eu comentei, de indígenas, isso também está preservado. Então, as principais ações que chegam na população e garantem segurança alimentar estão garantidas. Bom, ministra, o Ministério da Agricultura reconheceu recentemente o agricultor familiar como um profissional. De que forma, que impacto isso pode ter também aqui no seu ministério? Nós estamos, acho que, avançando muito na legislação para que essa população pobre, que antes acabava ficando à margem da produção e à margem da comercialização, possam estar sendo incluídas. Esse agricultor, cada vez mais formalizado, ele pode ter uma nota, ele pode vender e ter um produto numa prateleira de supermercado, numa feira, isso tudo vai nos ajudar a aumentar a renda desse agricultor e aumentar a quantidade de alimentos disponíveis no país. Uma última pergunta, ministra, é quais os pontos importantes aqui nesse relatório que é de grande impacto para o Brasil e que o Brasil fica orgulhoso disso? Bom, como eu disse, o Brasil hoje virou referência. Nos relatórios da FAO, o Brasil é citado como um país que deve estar sendo acompanhado e que tem políticas que podem servir de exemplo para outros países, como é o caso da Merenda, como é o caso do programa de compras públicas. O Estado brasileiro está usando as compras públicas para comprar da agricultura familiar. Nós acabamos, por exemplo, de fazer uma compra no Ministério da Defesa, para os quartéis, para o próprio Exército, onde que tem, já compra alimentação, comprando também da agricultura familiar. Então, nós estamos avançando e essas políticas são apontadas pelos relatórios da FAO como políticas que devem servir de inspiração para outros países. Isso nos ajuda muito, por quê? Porque, primeiro, nos inspira, nos deixa muito orgulhosos, mas o Brasil também tem feito muita cooperação internacional, ajudando outros países a seguir esse caminho e também sair do mapa da fome.